Música Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O decreto que regulamenta o cartão reforma foi publicado hoje no Diário Oficial da União. O objetivo do cartão é permitir que famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos, cerca de R$ 2.800, tenham acesso ao crédito para reforma, ampliação ou promoção da acessibilidade em suas moradias. Para participar é preciso que o beneficiário seja proprietário do imóvel e more no local onde será feita a reforma. Terão prioridade famílias chefiadas por mulheres ou que tenham entre os integrantes, idosos ou pessoas com deficiência. Depois de o governo mudar as regras do cartão de crédito, os juros do rotativo, também conhecido como pagamento mínimo, caíram para o menor nível em dois anos. Para se ter uma ideia, em março os juros no rotativo eram de 490% ao ano e em maio ficaram em 363% ao ano. Alívio no bolso. Os juros do cartão de crédito rotativo estão caindo desde março, quando nova regra foi estabelecida para esta forma de pagamento. Em março, os juros no rotativo eram de 490,3% ao ano, caíram para 428,1% em abril e no mês de maio fecharam em 363,3% ao ano. O cartão de crédito rotativo permite ao consumidor realizar gastos e quando chega a fatura, não pagar o valor total das despesas. Parece bom, mas também pode virar uma bola de neve com a dívida aumentando sem parar. Foi por isso que as regras do rotativo foram alteradas pelo Banco Central neste ano. Se o consumidor não quitar o valor total da fatura no mês, pagando o mínimo de 15% do valor, os juros só podem ser cobrados sobre o restante por mais 30 dias. Ou seja, na próxima fatura, a dívida deve ser quitada ou parcelada pelo Banco em até 24 vezes. Para o Banco Central, a medida incentiva o consumidor a só usar o cartão de crédito rotativo em algumas circunstâncias. O objetivo é exatamente fazer com que a pessoa que está no cartão rotativo, que o cartão rotativo seja visto como uma linha de financiamento de emergência. E para uma pessoa que tenderia a permanecer vários períodos no cartão, ele poder se planejar melhor com uma outra linha de crédito, com um prazo mais longo e taxa de juros mais barata. Este aposentado concorda. O rotativo só deve ser utilizado em situações emergenciais. Não uso rotativo porque é impraticável. Os juros multiplicam o seu saldo devedor. Para este economista, a tendência é que os juros do rotativo caiam ainda mais. Apesar da queda ter sido significativa, de mais de 100 pontos percentuais, há um espaço ainda de redução muito grande. Então, os efeitos das medidas que foram dotadas ainda não estão totalmente impactados na taxa de juros. Além da redução da taxa básica de juros da economia, que é a taxa SELIC pelo Banco Central, que puxa todas as demais taxas de juros para baixo, como a gente já vem observando, na verdade. Quem é microempreendedor individual e deve à Receita Federal pode parcelar a dívida em até 120 prestações. Quem explica para a gente é o repórter Ney Pereira. Márcia vendia roupas em casa, mas há cinco anos decidiu formalizar o negócio e se tornou microempreendedora individual. Nos últimos meses, os clientes diminuíram e ela não teve como pagar as contribuições tributárias da loja. Caiu bastante o mercado, está difícil vendas agora, porque o pessoal está comprando mais só alimentação, só quando precisa mesmo para comprar outros artigos, tipo roupa, roupa de cama. Pensando na Márcia e em quem está em situação parecida, a Receita Federal decidiu parcelar os débitos dos microempreendedores individuais de todo o país. O Brasil tem hoje mais de 7 milhões de microempreendedores individuais, mas cerca de 2 milhões estão com as contribuições tributárias em atraso. O parcelamento é uma oportunidade para eles quitarem a dívida que chega a 1 bilhão e 700 milhões de reais. Estava bastante preocupada. Agora com essa possibilidade de parcelamento, quero quitar o quanto antes possível. Vou ficar muito feliz com isso aí, porque é horrível ficar devendo, não gosto. Então vai ser uma ótima oportunidade para mim e creio que para outros que estão na mesma situação. O pedido de parcelamento pode ser feito a partir de 3 de julho e o prazo vai até 2 de outubro pelo site da Receita Federal ou no portal do Simples Nacional. Serão dois tipos de parcelamento, com o valor mínimo de 50 reais em cada prestação. Dívidas vencidas até maio de 2016 podem ser divididas em até 120 meses. Já as que não foram pagas de junho do ano passado até agora, poderão ser parceladas em até 60 meses. Além das parcelas negociadas, o microempreendedor individual não pode esquecer de pagar a fatura do mês. Ficando em dia com a Receita, ele mantém o direito a benefícios sociais. Essa regularização reflete também no seu benefício previdenciário, na sua possibilidade de licença maternidade, licença saúde. O MEI, ele também tem um fim social muito grande, esse recolhimento. Termina hoje o prazo para estados e municípios apresentarem o plano de erradicação do trabalho infantil. A repórter Thaisa Dias traz para a gente agora os detalhes ao vivo. Oi, Thaisa. Olá, Carla. O prazo termina hoje para os estados e para 958 municípios que têm altos índices de trabalho infantil. Eles devem entregar o plano de trabalho para receber recursos do governo federal para as ações estratégicas do programa de erradicação do trabalho infantil. Os estados e municípios que não entregarem esse plano de trabalho deixarão de receber o auxílio financeiro do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. O plano de trabalho deve detalhar as ações e as ferramentas que os estados e municípios vão adotar para erradicar o trabalho infantil. Carla, é com você. Obrigada, Thaisa. Bom, o repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está disponível na nossa página na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.